Mestre, o que é o elefante? Os 4 cegos, pessoas que tem deficiência visual, perguntam ao mestre o que é o elefante. Queria conhecer o elefante. O mestre trouxe o elefante de verdade. E os 4 cegos começam a tocar esse elefante. Então, o primeiro cego falou que o elefante tocou a parte de trompa. O elefante é uma mangueira, é um bicho de trompa. Ele viu a verdade. Outro cego tocou, o elefante parece um leque, um bicho. Um leque. Como o elefante é muito grande, ele só tocou a parte da orelha. E o outro cego falou que o elefante é um tronco de árvore. Tudo indica, ele segurou a perna do elefante, a pata do elefante. E se abraçou, sentia realmente que é um tronco de árvore. E o quarto cego tocou a parte da barriga do elefante. O elefante parece uma parede. Uma parede feita de carne, de couro. Bom, a conclusão dos 4 séculos são verdadeiras confirmações, são fiéis à própria observação. Porém, todo mundo fala a verdade, mas é uma verdade incompleta. A gente sabe que o telefone tem tudo nesse aspecto. Tem um nariz de trompa, tem uma trompa gigante, tem uma orelha grande, tem patas que parecem tronco de árvore, e tem uma barriga que parece uma parede gigante. Então, todas essas partes são verdadeiras. Só que não é completo. A pergunta é, será que nós, seres humanos, conseguimos ver algo grande, obra de Deus, coisa grande? Conseguimos ver a verdade? Conseguimos tocar a verdade? Conseguimos sentir a verdade completa? Provavelmente cada um de nós enxergar um pedacinho da verdade. E que a gente briga por essa diferença. Eu acho que 4 séculos que tocam elefante é como se fossem 4 principais religiões que conhecessem Deus. Então, parcialmente certo e porém incompleto. Então, muitas vezes o mundo briga de guerra por causa da diferença. Porque cada um pode estar na sua verdade. E podemos chegar a um consenso. Isso é muito difícil de chegar nesse ponto. Uma das coisas que a gente pensa no mundo é que tem uma competição. De perder e ganhar. Quando competimos, sempre torce você que ganha e outro que perde. Não pode todo mundo estar ganhando. E quando você tira essa competição, quando você pensa em compartilhar... Talvez a gente consiga enxergar a mais verdade. Que você compartilhasse a opinião do outro. Se você tentasse competir com a opinião. Ou tentar comparar quem é a mais verdadeira. Ou então, cada cego pode pensar que ele é verdadeiro. O resto é mentiroso. Só que ele não tem como comprovar. Mas a primeira sensação é que eu confio que toquei. Mas ele podia sentir que, pela minha observação, que o elefante é isso. Pode ser que eu enxerguei só uma parte da verdade. Então, quando a pessoa quer competir, normalmente ele nega o outro. Tentar se levar à vontade. Tentar se vangloriar, ele mesmo. Quando você tentar compartilhar as informações, não competir. Todo mundo sai ganhando. Porque cada um tem a sua parte. Talvez consiga desenhar um elefante de verdade. Essa história é muito antiga da China. Se chama elefante e os cegos. Não sei se consegue ajudar você a despertar alguma coisa. Mas eu sinto que talvez muita gente precise dessa palavra. Música